Música Como os paleontólogos encontram os fósseis? A melhor maneira é organizando expedições. Música Agora eu vou falar sobre uma que foi extremamente complicada. Região Mato Grosso. Mais especificamente no município de Tesouro, às margens de um rio chamado Confusão. Foi nesse local onde foram encontrados restos de um novo dinossauro que está em pleno estúdio. Música E tudo se inicia na busca de afloramentos. O rio vem, vem comendo a beirada e aí começa a aparecer, ó. Esse aqui é um rosto de dinossauro. Que são áreas onde as rochas estão expostas na superfície e juntamente com essas rochas você encontra vestígios ou restos de fósseis. Uma vez que esses vestígios são encontrados no campo, o que o paleontólogo faz é removê-los de uma forma segura do campo de onde são encontrados até o laboratório. E isso é feito através de uma técnica que consiste em remover o fóssil juntamente com o sedimento protegido por gesso. São as nossas famosas jaquetas. Muito inclinado. Aí, aí, simone. Um, dois e três. Aí, isso. Perfeito. Ó, muito bom. Agora o que você vai fazer? Tirar esse excesso. Tirar um pouco de excesso. São essas jaquetas que são trazidas para o laboratório e aí se dá o extenso trabalho da remoção da rocha sedimentar do fóssil, o expondo. E apenas quando este trabalho é concluído é que teremos uma ideia de que tipo de material foi encontrado. Se é um dinossauro, se é uma espécie já existente ou se representa uma espécie nova. As rochas dessa região são pouco conhecidas pelos cientistas. Nós, inclusive, temos uma grande dúvida com relação à sua idade. Há estimativas que sugerem que elas foram formadas há 90 milhões de anos atrás, enquanto que outras pesquisas sugerem que elas tenham se formado há 70 milhões de anos. Nós tivemos alguns problemas que muitos paleontólogos encontram em outras expedições, que é de retirar o material de uma forma segura do campo para o laboratório. Um dos grandes problemas que nós tivemos nessa região foi o fato dela se localizar muito longe de qualquer centro urbano. Além disso, no meio da segunda expedição que foi realizada em 2006, nós fomos surpreendidos por chuvas torrenciais e que alagaram nosso acampamento. Mesmo assim, nós conseguimos recuperar quase duas toneladas de material e que estão agora sendo objetos de pesquisa. Música 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 Música